Que a Bahia é um dos estados mais violentos do país, todo mundo sabe. Agora, será que o governo do estado está fazendo tudo o que está ao seu alcance para combater a violência? Conheça agora o que pensa sobre as drogas, o secretário de Segurança da Bahia, Ricardo Mandarino, nomeado pelo governador Rui Costa. A maioria das pessoas que eu conheço que usa maconha, são pessoas que trabalham, todo dia vão trabalhar o pau. Eu tenho amigos que dizem, ah, eu fico um cigarro de uma Bahia todo dia, para dar uma relaxada. Por que eu tenho que usar um argumento moralista para coimir uma coisa que eu não gosto? Não faz sentido isso. Eu acho um absurdo o secretário de Segurança falar isso. Para você usar droga, você vai ter que pagar ela. Então, para você pagar, você vai ter que ter dinheiro. Então, quem não tem dinheiro, a tendência é roubar. Eu acho que não é correto ele estar apoiando isso, né? Eu não aceito isso aí, não. Então, eu sou totalmente bom. Está erradíssimo. Vai começar o programa de ACM Neto 44, o melhor para a Bahia. Gente, antes de tudo, quero agradecer de coração a você que votou em mim no primeiro turno. Agradecer aos mais de 3 milhões e 300 mil votos que recebi. Agora, nesse segundo turno, nós vamos ter a oportunidade de fazer um debate tete a tete. Eu e Jerônimo. Assim, vai ficar bem mais fácil para você comparar a história, a trajetória e as realizações de cada um. Jerônimo vai ser a continuidade do que já vim fazendo, né? Então, a gente quer melhoria. A gente quer renovação. Então, a ACM Neto para fazer uma mudança para todos nós. Aí não deixa a sombra de dúvidas que a capacidade de ACM é bem superior. Não dá para comparar, ó. Quem vai deixar de votar em Neto, que vai ajudar a Bahia para votar em Jerônimo, ou sei lá quem é em Jerônimo, não conheço ele, não. Fique ligado, fique esperto, quem compara vota em Neto. Vamos falar sério? Há 16 anos que o mesmo grupo está no poder no nosso estado. E o que é que aconteceu com a Bahia? Você sabia que a Bahia está entre os melhores estados do Brasil? E tudo que mais interessa? Segurança, saúde, educação e até extrema pobreza? Como é que pode isso, gente? Feira de Santana registra mais de 100 mortes de pacientes que aguardavam regulação em 2022. Infelizmente eu perdi uma avó. Muita gente morrendo por conta de uma só regulação, né, Deus? A Bahia registra a maior quantidade de mortes violentas pelo terceiro ano seguido. Não estou segura na Bahia. Já fui assaltado aqui mais de cinco vezes. Não tem nenhuma segurança. A gente sai rezando a Deus para não acontecer nada de errado. Teve 16 anos para fazer, não fez. Mudança já. Esperar mais quatro? Com certeza não dá mais, não. 44. 44. Em 2012, a CM Neto assumiu um compromisso. Essa confiança que me foi depositada, ela será recompensada por quatro anos de muito trabalho e de muita lura na nossa cidade. E não é que Neto cumpriu direitinho o que prometeu? Agora ele está assumindo outro compromisso. Vou lutar com toda a minha energia e vou oferecer à Bahia e aos baianos o melhor governo de todo o Brasil. É, ninguém duvida. Quando a CM Neto assume um compromisso, ele vai lá e faz. Neto é a mudança para a Bahia. Se a gente viu ele como prefeito, fazendo como governador para o Maria, o melhor possível. Quem compara vota em Neto, quem compara vota em Neto. Acredito que mais forte do que discurso e promessas são as nossas ações. Ele transformou o Salvador inteiro. E a gente bota a fé nele. Ele é um excelente administrador. Quero ser o governador que vai defender a Bahia e não o partido. Um governador que pergunte o que você está precisando e não em quem você votou. Os que estão dizendo que depende do presidente para governar nosso estado é porque não estão preparados, não têm competência. O Brasil vai escolher o próximo presidente. E a Bahia, se Deus quiser, vai escolher o melhor governador do Brasil. A CM Neto 44. O melhor para a Bahia. Que Jerônimo foi o secretário de Educação que deixou a Bahia em um dos últimos lugares do Brasil, você já sabe. Mas não é que tem mais? Jerônimo foi secretário de Desenvolvimento Rural e ajudou a fechar a EBDA, que apoiava os produtores rurais de todo o estado. É, por onde Jerônimo passou parece que não deu muito certo, não. Jerônimo já foi testado. Testado e reprovado.